A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toquem o clarinho Quero lá saber Nenhum caminho só Que queira percorrer Sem essa luz Sei que vou parar Sentir um vazio Sucumbir Pensar em desistir Sem avisar Chega de bem longe Uma voz que diz Não esqueças quem tu és Só te vais puder Se perdes em coragem Tu és forte e bom Não esqueças quem tu és Vale a pena sim Pela liberdade Sei que vais me dar Não pares de sonhar